Essa aula do dia 28 de setembro vai tratar, na sua primeira parte, de aspectos da estrutura de bandas, como a velocidade de um elétron no estado K e a massa efetiva. O ponto de partida é o teorema de Bloch, que nos diz que Pcn de K' é uma onda plana, que é elevado a K' escalar R, modulado por uma função que tem a periodicidade da rede, o N de K'. Como a gente havia visto, o conceito de estrutura de bandas vem da substituição dessa forma de Pc na equação de Tiretner. Voltando àquela equação, podemos escrever H barra 2 sobre 2M, que multiplica o operador mais K' ao quadrado mais V. Esse vai ser um H que depende de K', que agora ele atua na função UN de K', gerando uma equação de altos valores com altos valores Eyn de K' e altos funções que são os UN de K'. Outra maneira de escrever essa equação, passando H barra 2 para dentro do parênteses, que já está ao quadrado, e isso, então, passa a ser o operador P mais H barra K', dividido por 2M, esse numerador ao quadrado, mais V, o N de K' é igual ao YN de K', o N de K'. A ideia agora, que vai ser o nosso ponto de partida, na verdade, é o estudo do que acontece no entorno de um ponto K desses. Então, eu vou escolher um ponto de referência, que é um K0, e eu escrevo K' que aparece na equação como K0 mais um incremento K. E esse K0 é minha referência. Em torno dele, eu quero saber o que vai acontecer. Então, o entorno dele é definido por esse incremento K. E aí, eu substituo o K' K0 mais K nessa equação. E eu vou agrupar tudo que depende de K0, e vou chamar isso de Hamiltoniano não perturbado. O que depende de K vai ser a minha perturbação. Então, ao substituir aqui, eu vou ter P mais H barra K0 mais H barra K. Pegando P mais H barra K0 ao quadrado, posso já escrever P mais H barra K0 ao quadrado sobre 2M, juntar com V. Isso aqui vai ser um termo que eu vou deixar separado. Tem uma chave que eu vou incluir os outros termos agora. mais vai ter um termo cruzado que vem do P mais H barra K0 escalar H barra K vezes 2, dividido por 2M. Então, isso dá origem a um H barra K escalar P mais H barra K0, dividido por M, que o 2 corta com 2. vai ter um termo que vai ser referente ao quadrado desse K. Que vai ser, então, H barra 2K2 sobre 2M. Fecho a chave. Tudo isso multiplicado por 1N, ou atuando em 1N de K', gerando, então, YN de K', 1N de K'. Notem a estrutura dessa equação. Eu tenho aqui o termo em colchete, que depende de K0. Eu vou chamar isso de H0. Vai ser meio Hamiltoniano, não perturbado. O termo linear em K é a minha perturbação. Eu vou chamar de K'. O termo quadrático é, na verdade, um número, porque eu posso somar um final na minha energia. Então, vou chamar isso aqui só de um número, e lembrar de somar depois no final. Bom, então, eu tenho um problema que pode ser tratado por teoria de perturbação, e a solução via teoria de perturbação vai me dar o EN de K0 mais K. K0 diz respeito à parte não perturbada. K0 mais K é onde eu quero avaliar a minha energia. O efeito da perturbação eu incremento em K0, que gera esse termo galinha. Então, eu posso escrever que isso é a energia não perturbada, é N de K0, mais uma correção de primeira ordem, que, como nós vimos, é o elemento de matriz da perturbação, a galinha, entre os estados não perturbados, o N de K0. É uma equação para o N. Esse é o termo de perturbação de primeira ordem. Vai ter uma somatória, que é um termo de, não vou escrever por extenso aqui, mas é o termo de segunda ordem, mais o termo constante, que eu falei no início, que eu ia somar na minha energia final. O nosso interesse agora é tratar essa perturbação que traz o efeito do incremento K sobre K0. Então, é ele que a gente vai estudar agora. Bom, para estudá-lo, a gente escreve uma identidade que vem do Teorema de Bloch e a gente pode, eu vou escrever o que é, onde eu quero chegar e depois eu mostro que o resultado realmente é verdadeiro. Bom, o H', como nós vimos, é um produto escalar, K escalar P mais H barra K0. Então, eu escrevo isso, abrindo o produto escalar, como um somatório nas componentes, igual a D3 de um H barra K0 sobre M, o N de K0, P na sua iésima componente, mais H barra K0 na sua iésima componente, o N de K0, KI. Então, multiplicando KI pelo elemento de matriz da iésima componente de P mais H barra K0, eu tenho, multiplicando do H barra sobre M, somando sobre as três componentes, eu tenho exatamente o meu termo de perturbação. Então, é só escrever ele aqui. Agora, eu quero mostrar que isso vai ser igual ao somatório de igual a 1 até 3 de um H barra sobre M, Psi de NK0, operador P na sua iésima componente, Psi de NK0, vezes KI. Bom, KI eu só reproduzi, H barra sobre M eu só reproduzi. Tudo que a gente tem que mostrar é que esse elemento de matriz iguala esse elemento de matriz. E qual é a diferença entre eles? A diferença é que o primeiro é com o N e a segunda é sobre o Psi. Então, para mostrar, eu vou partir do segundo lado, do lado direito da igualdade, substituir o Psi via teorema de Bloch e mostrar que ele é idêntico ao lado esquerdo. Bom, então, abrindo isso aqui, eu vou ter o somatório de igual a 1 até 3 de H barra sobre M, o Bra, Psi, então, é o N de K0 elevado a menos e K0 escalar R. Ok, o elemento de matriz eu tenho o operador P que eu vou abri-lo como operador de diferenciação sobre I vezes a G barra. E o lado direito é o Ket Psi que eu vou escrever como é elevado a I K0 escalar R o N de K0. Bom, a ideia agora é só aplicar esse operador no Ket. Só que eu atuo com ele fazendo uma regra de produto. A primeira vez eu vou manter exponencial e vazê-lo agir no U. Depois, eu vou manter o U e vazê-lo agir na exponencial. Então, isso aqui vai ser igual a I igual a 1 até 3 H barra sobre M o bra só repito o N de K0 é elevado a menos I K0 escalar R. Agora, eu venho aqui com H barra sobre I a exponencial é elevado a I K0 escalar R. o operador agindo sobre o Ket agora o N de K0 mais o segundo termo que vai ser abri um parênteses aqui abri um colchete vai ser o bra o N de K0 é elevado a menos I K0 escalar R H barra sobre I o operador agindo na exponencial vai fazer cair um I K0 I vezes a exponencial é elevado a I K0 escalar R e Ket o N K0 se mantém fecho. Ora, juntando as partes aqui eu posso cancelar a exponencial e no primeiro termo eu vou gerar a iésima componente do operador P novamente só que agora ensanduichado entre as funções o N no segundo termo eu também posso cancelar as exponenciais posso cancelar o I com I e o que eu vou ter é a iésima componente de H barra K0 I então essa conta gera somatório de I igual a 1 até 3 de H barra sobre M o N de K0 iésima componente de PI mais iésima componente de H barra K0 de novo o Ket o N de K0 bom era aqui que eu queria chegar esse é o resultado que eu tinha antes então agora eu posso substituí-lo por essa expressão então eu vou guardá-lo aqui depois eu vou lembrar nós temos que tratar o termo de perdubação em primeira ordem como contribuindo para a energia através desse termo então vamos guardá-lo aqui e agora a ideia é a gente seguir uma segunda abordagem para comparar com essa primeira e a segunda é baseada na expansão de uma função de muitas variáveis ora vou fazer um parênteses só para lembrar você se eu tivesse a função de uma variável e quisesse avaliar f de x mais delta x eu escreveria assim um f de x mais um df dx delta x mais um meio de d2f dx dx2 delta x2 mais outras coisas bom o que eu tenho agora é uma função é n de k0 mais k bom k é o meu incremento ele vai ficar no lugar delta x só que delta x era um incremento numa variável k é um incremento vetorial x é onde eu estou avaliando as coisas de referência na referência f de x só que a minha referência aqui é k0 então o en de k0 mais k vai ser um en de k0 fazendo a expansão no lugar da derivada primeira eu vou ter um somatório em i igual a 1 a d3 porque eu tenho três componentes derivada do en em relação ao k de referência que eu vou tratar como uma variável avaliando o k0 específico que eu escolhi vezes o incremento que é o ki para i igual a 1 2 e 3 então esse é o termo referente a correção de primeira ordem tem o termo correspondente a correção de segunda ordem que vai ser um meio somatório em i e j da derivada segunda da energia avaliada em k0 em relação a 1 k0 i k0 j e os incrementos que eu estou chamando de ki kj mais outros termos bom esse seria o equivalente a segunda ordem de correção bom mas vamos comparar a correção de primeira ordem ki que é essa com a correção que eu tinha obtido aqui eu igualo as duas então ao igualar as duas o que eu tenho é algo que pode ser expresso da seguinte forma somatório i igual a 1 até 3 de d é n dk0 i avaliado em k0 ki isso vai coincidir com somatório de i igual a 1 até 3 de h barra sobre m o meu psi de n k0 p operador na sua iésima componente p c n de k0 ora vezes k i ora essa identificação me leva imediatamente a escrever que a derivada d e n k0 d k0 i tem que corresponder a h barra sobre m esse elemento de matriz p c n de k0 operador pi na sua iésima componente p c n de k0 operador pi em sanduichado em p c sobre m vai corresponder à velocidade na sua iésima componente então vi vai ser igual a 1 sobre h barra a derivada de n em relação ao k na sua iésima componente também essa relação pode ser escrita então generalizando para as três componentes como o vetor v igual a 1 sobre h barra o gradiente em k da função é n de k então isso é valido para qualquer 1k na minha dispersão então com isso eu consigo chegar em uma expressão que me mostra como que de uma curva que é a estrutura de bandas eu chego com a operação de derivação na velocidade de um estado k então olha a interpretação disso vamos supor que eu tenho uma banda que tem uma largura grande então a banda vamos supor desse jeito a banda vai tem uma largura grande isso significa que a derivada dela vai ser grande também então isso coincide com o nosso o que a gente tinha estudado sobre o hopping então T lá no tight bind era o hopping era o pulo do elétron de um sítio para o outro então se uma derivada grande leva a um hopping grande porque vai estar associado com uma largura de banda grande então isso corresponde a um caso em que o elétron estaria pouco localizado porque o hopping dele é grande agora numa banda quase sem dispersão vamos supor quase horizontal isso aqui é um R em função de K eu teria um T pequeno uma largura de banda pequena então corresponde ao T pequeno uma velocidade também bem pequena porque a derivada disso vai para zero então isso são critérios que vão me dizer que há uma localização eletrônica em torno de um certo sítio do meu cristal isso vai acontecer por exemplo num defeito num cristal que localiza o elétron em torno do seu sítio é uma situação em que acontece isso bom então essa é uma equação muito importante para caracterizar o comportamento do elétron numa banda de energia um outro conceito que tem essa função de caracterizar o comportamento do elétron numa banda é a massa efetiva eu não vou deduzir a fórmula que não está deduzido nas notas de aula direitinho mas o caminho é muito parecido com o que a gente seguiu só que agora pegando as correções de segunda ordem eu tenho a correção de segunda ordem na expansão e na teoria do perturbativo igualando as duas eu vou chegar a um conceito que é o de um tensor de massa efetiva o inverso dele o m a menos 1 e j vai ser associado com 1 sobre h barra 2 aquela derivada segunda que aparece na expansão é o d 2 é m dk0 i dk0 j avaliado em k0 isso aqui pode ficar mais intuitivo um pouco se a gente pensar é uma aproximação parabólica para o problema se eu pensar em uma dispersão que é realmente parabólica como a de elétrons livres então é uma coisa isotrópica e vale h barra 2 k2 sobre 2m então qual é o inverso da massa aqui é justamente aquela expressão é 1 sobre h barra 2 d2e dk2 derivada segunda aqui da h barra 2 sobre m dividido por h barra 2 corta sobra 1 sobre m então isso vai dizer o que para a gente vai dizer que a curvatura da banda em uma aproximação parabólica corresponde a uma banda de energia a uma massa efetiva do elétron ou do buraco naquela estrutura de bandas então esse conceito a gente vai desenvolver um pouquinho mais quando estudarmos a aproximação de massa efetiva na dinâmica de elétrons mas aí a ideia já fica aqui e o caminho para a dedução também já fica apontado então agora a gente vai para a segunda parte da aula que é uma visão geral de métodos de primeiros princípios e aí a gente vai para a segunda e aí a gente vai